Música Oferecimento Grupo Renan, qualidade em tudo que faz. Bem longe dos blocos carnavalescos, os retiros espirituais são uma boa opção para quem não gosta da folia do carnaval. Organizados por grupos religiosos, o isolamento atrai crianças, jovens e adultos durante todos os dias de festas. É o caso do Retiro Renascer, idealizado pela comunidade católica Xalão, aqui em Patos. Nós podemos de forma livre escolher por uma forma diferente viver o carnaval, contando com a mesma alegria, contando com a mesma euforia, mas é uma opção diferente, digamos assim, onde você vai experimentar de alegria, de euforia, de danças, mas também de uma forma sadia, de uma forma prazerosa. O evento acontece entre os dias 3 a 5 de março, no Colégio Ferragel. A programação é ampla. O foco maior é durante o dia. Nós iniciamos às 8 horas da manhã com animação, adoração. Pela manhã a gente foca mais no tema central do Renascer, que é Cristo é a nossa paz. E pela tarde a gente foca em cursos, cursos para as famílias, cursos para os jovens, um curso que ensina como perdoar. Temos também o Renascer Kids, que é um espaço só para as crianças, onde as famílias podem participar também. E encerramos sempre os dias com a Santa Missa, às 17h30. E aí pela noite a gente realiza uma festa, tanto no domingo como na segunda-feira. Qualquer pessoa pode participar e sem pagar nada. Você não precisa fazer nenhuma inscrição. Chegando no Renascer você será muito bem acolhido e a entrada é de graça. Os portões do gel estarão abertos para acolher cada pessoa no Renascer e também de qualquer idade. O Grupo Rana oferece a melhor solução em portões automáticos, mármores, granitos, vidros e esquadrias de alumínio e inox. Faça já o seu orçamento. Televendas 3421-3163. Grupo Rana. Qualidade em tudo o que faz. Tchau. 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 Tchau.